Este dia vai ser perfeito, o tipo de dia com que sonhei Os pónens vou-lhe unir, um belo vestido vou vestir O que não sabem é que a todos enganei Este dia ia ser perfeito, o tipo de dia com que sonhei Em vez de bolo partilhar e com os meus amigos festejar O meu casamento poderá não acontecer Do vestido não quero saber e o bolo não vou comer Os meus votos serão uma mentira Perguiei o que eu mais quero, viver com ele é o que eu espero Mas isto é tudo uma mentira Não o noivo, eu não amo no meu coração Ela nunca me faz ainda Quero que seja meu Tenho de arranjar uma solução e salvar a situação Mas sei que vai ser muito difícil Eu poderei perdê-lo para quem quer usá-lo Mas eu vou lutar até ao fim No meu noivo vou lutar por ele após a vida dar Oh, shading, amores Estarei aí em bem Chegou o momento, finalmente Para eu ser a feliz noiva A verdade é um momento, não vamos chegar com a pão Se ele vai casar o Jaime, o pai mais será Meu, só meu Este dia foi mesmo perfeito O tipo de dia com que sonhei Todos os podes vou controlar Todos os porcentes vou dominar Quem diz que não se pode ter? Não, não!